Peraí, peraí, peraí Eu vi que pulou, né? Deu uma pulada lá Do nada o baú do cara caiu Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 e na última última hora, foi o desastreio na 7.5 por causa de não se responsabilidade de sistema condicionar. Condicionar em torno de 3 pessoas, eles foram na Suzuki, eles foram no 25º, deixaram a машina na 5º, eles foram colocados em cima do carro, eles foram colocados por causa de desastreio Rvd, eles foram desastres de Rvd, Depois de desmontagem, eles sejam em uma máquina e planejavam para a base, em uma base, em uma base, em uma base. Naquele momento, o avó, o avó, o avó 17.05, começando a marcha, e, portanto, a Suzuki está aqui, está lá. Ele começa a tearar a Suzuki. No momento, dois pessoas conseguem sair de saída, o terceiro não conseguem. A outra pessoa, está aqui. Ela está tearando 1,5 metros. E aqui nós já saímos com a camada com a camada a camada está em difícil ninguém foi morto I'm living out in LA I dropped